Mais uma vez aqui no Who's Your Daddy, na nova atualização, galera, olha, o meu papai me deu um presentinho, vou abrir uma maçã, cara, meu papai me deu uma maçã, eu não gosto de maçã, véi, que droga, mas ó, ao menos aqui no meu quartinho eu tenho cavalinho pra ficar brincando, dando cabalhota, se divertindo, e eu tô no clima aqui ó, o que, natalino, tô até com chapéu de natal, será que eu consigo escrever o meu nominho aqui nesses blocos? bloquinhos, ih, comi o bloquinho, nossa, delícia, e bom, o meu papai hoje na real é uma mamãe, que é minha irmã, oi, mana, oi, filhote, filhote, olha, ai, que legal esse triciclo, mamãe, não, não, não é tão legal não, porque você tem que se cuidar, né, será que eu consigo fugir daqui, papai? não, 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 não pode será que eu não consigo pular a janela? também não pode, se você pular a janela, você vai ir pro galelão eu vou tentar saltar, eu não consigo pular daqui, véi mas não é pra você pular daí por quê? por que não, eu vou comprar uma banana pra você um tomate, porque você tá meio verdinho e também vou comprar uns limão aí pra você ficar ah, o papai tá todo aqui no lojo, tá usando até tablet hoje meu Deus do céu, papai paguei uma nota nesse tablet eu posso comer essas caixas aqui? não, não pode, não pode, espera a banana chegar, ela tá chegando de drone você é o préssimo, pai, porque eu tô sem vida já não, 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 ela tá chegando de drone é, pelo menos já é, não vai dar tempo não, hein, papai, porque eu tô sem vida nenhuma eu acho que eu vou comer um vidrozinho aqui, ó não, 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 as frutas chegaram, calma aí, calma aí eu acho que não deu tempo não, papai não mana, é o seguinte, o que eu faço com esse presentinho que você me deu? o que será que tem aqui dentro? cara, tem uma coisa sensacional você vai gostar muito, e você vai ficar andando por aí nossa, e vai ser muito bom pra mim que eu vou saber tudo o que você tá fazendo isso aqui é um presentinho? não, não, não é esse daqui não, ó, vou te dar comer, qual que é o presentinho teu que você vai me dar? o que que você tá comendo aqui, ó? oh, abraço mas peraí, eu tenho que te abraçar antes de dar presente, mãe, peraí o que que você quer me dar de presente, papai? esse trocinho ali, ó essa GoProzinha é uma câmera muito sensacional ó, sério, ó, ela tem até lanterninha vermelha mas você vai querer ficar me espionando, então eu não gostei disso daí não, eu não vou ficar te espionando pra você brincar, é um novo brinquedo você vai se divertir entendi, então eu vou levar ela pra lá e pra cá pode ser, papai? pode, se você quiser outra coisa também eu comprei eu vou comprar um fogo de artifício pra você é muito legal você comprou um fogo de artifício pra mim? aham, é muito divertido eu vou pedir pra trazer isso daí é uma coisa legal pra se dar pra um filhinho recém-nascido? claro que sim você vai ver foguinhos de artifício vem cá ver ele chegando entendi agora eu gostei vem cá ver ele chegando vem cá calma, 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 calma ah, o drone foi embora é, mas vem cá eu vou pedir de novo pra você ver ele chegando calma aí é muito bonitinho ele chegando ai, tchau dronezinho oopozinho de tibor o que que você comprou aqui pra mim? algumas tralhas só pra você ver ele chegando o que que você fez com o fogo de artifício? então, não sei a gente o tal do fogo de artifício que você comprou pra mim você comprou a flauta também? eu falo pra você tocar mas peraí era o fogo de artifício não, eu quero fogo de artifício agora olha tem óleo aqui tem, tem eu acho que você comeu o fogo de artifício come não eu acho que eu vou ter que comer sabe o que? maçã não vai ser vai ser o que que você vai comer? olha vou tomar aqui um pouquinho não, não, não olha não olha não que delícia não, não, não deu diarreia papai deu diarreia olha aqui o fogo eu comprei um fogo de artifício para papai, eu tô morrendo papai, eu preciso de frutinha mamãe, eu vou pedir frutinha tem frutinha dentro de casa, papai não, frutinha dentro de casa eu moro muito o drone vem mais rápido tá vindo em 3, 2, 1 papai, eu tô morrendo eu tô super verde eu não sabia que não podia comer óleo mas como você não sabia que não podia comer óleo? eu sou uma criança, ué vem cá, vem cá, vem cá deixa eu te dar isso aqui vem cá, pronto nossa, que braço longo é uma laranja laranja é vitamina C entendi tá, e o que eu faço com esse fogo de artifício? é pra brincar aqui fora com ele? é, você pode ligar ele na... na vela ali de casa então eu posso brincar com ele aqui dentro, papai? não, solta essa vela não pode mas você falou pra mim que eu podia pegar a vela de dentro de casa? não, você pode pegar a vela de dentro de casa mas o foguete é só lá fora vem ah, tá então pode deixar que eu vou levar o foguete lá fora, papai vem, traz ele aqui mas parece que ele acendeu aqui não, 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 não acende ele em casa, não mas ele acendeu, papai que eu faço para, para, para ih, ele tá quebrado o foguete da shopping não funciona vou jogar aqui a vela então ih, acendeu, papai acendeu, acendeu acende, pega, acende, pega trabalha de filhinhos aí, ó papai e filhinho tem coisa mais linda o foguete tá tudo quebrado ai, ô ai, 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 ai socorro, papai o foguete me explodiu, papai eu falei que era feliz de ter ficado longe dele mas você é um péssimo pai meu Deus do céu, cara ó, tem um foguete em cima do telhado para a gente acender tá, uuuh desde quando tem isso daí? desde sempre a gente nunca acendeu mas tem um em cima do telhado só que eu não sei como é que a gente faz para chegar lá a gente pode descobrir entendi ô, papai o que você acha de você fazer uma comida para mim? ô, papai eu percebi que quando eu pego o foguete ele começa a explodir uuuh uuuh meu Deus não acredito que você fez nossa, a casa tá muito alegrinha você explodiu de novo mas foi legal não, não foi legal não volta aqui cadê você? tô aqui andando papai vai dormir um pouco mas eu vou ficar vendo tudo que você faz aqui pela câmera mas como é que você vai vendo? não tem câmera aqui fora? ah você tá me olhando por essa câmera aqui, papai? não, não eu tô te vendo pela pelo brinquedinho que eu te dei aí mas ele é bem... então, pela câmera você tá me vendo pela câmera que você me deu não solta ela você não soltou ela, né? não, eu comi ela ah, não acredito comi a câmera ah, não, não acredito é sério isso? onde você tá da casa? uuuh eu tô muito alto onde você tá? uuuh não tô te vendo nas câmeras onde você tá? então, papai ai nossa, é muito legal o seu bebê onde que você tá? então tô na cozinha ah, agora tô te vendo na cozinha peraí que foi não vai dar tempo, papai que eu já vou fugir não, 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 não não vai não, não vai não tô te vendo você tá na sala agora não vai fugir volta aqui cadê você? toma você tá meio cego ah, devolve meu nossa era pra ter te dado água você me deu um taser pra comer o seu péssimo pai ai meu Deus era pra ter te dado água não era pra ter te dado taser você me deu um taser pra comer eita você acendeu alguma coisa aí, papai? eu acendi é isso eu acendi oh, peraí, peraí eu acho o iPad aqui não, não, não o iPad é meu se eu acho o iPad eu posso comprar coisas do iPad não, não, não não vai comprar não eu não gasto todo meu dinheiro não, eu acho que eu posso comprar coisas do iPad então, é isso? você tá pedindo drogas não, não, não não, não para de comprar é isso que eu quero já conseguiu o que eu quero, papai olha aqui eu achei uma coisa vermelhinha muito bonita o que que é isso aqui? não, isso daí é explosivo lag stay lag stay, moleque você não acendeu, né? não, devolve cara não, não, não eu vou ligar lá fora não, não, não vai explodir joga fora ai não, socorro socorro, o que que eu faço? e você comeu ele tá dentro de você, papai papai, você explodiu me matou moço, você é muito ruim sendo papai nesse joguei aqui tem como você assar uma carne mano, eu faço o desafio pra você duvido você conseguir assar uma carne ali tô falando sério duvido que carne? e onde? vai na cozinha você pega uma carne lá no frigobar na frigideira tá aliás, bota a frigideira e tenta assar a carne usa o R ali eu duvido que você consiga assar essa carne mano, liga o fogão bota a carne em cima do fogão e é isso vem carne não, isso não é frango ah, também serve é, é um tipo de carne, né ai, eu acho que eu comi um frango fruto ó, a carne tá aí, ó tá meio viva tá até pulsando tá, agora você tem que tentar botar ela em cima eu duvido você conseguir assar ela, hein mas calma aí você duvida eu colocar ela em cima ou assar ela? botar ela em cima e fazer o fogo ter o seu próprio efeito, né o seu trabalho quero ver ele pegando o fogo da carne assando bonitinho carne bem passada tá bom, carne bem passada vamos focar carne bem passada você vai ali agora, a carne tem que fazer comida pra gente, papai só não pode deixar ela queimada lembra disso pronto não, ela tá dentro do forninho tá assando e vai tentando aí, pai vai tentando que eu vou fazer alguma coisa de criança tô aqui no meu quartinho brincando tá brincando com seus novos brinquedos, né que eu pedi com o drone, né isso, isso é legal que as coisas pulam bem alto aqui consegui o que que pula alto? papai, tá em cima do telhado o que que você tá fazendo em cima do telhado? eu só vou descer se você trouxer a minha carne calma aí, eu tô te levando a carne peraí, calma aí aparece ele na piscina com a minha carne que eu vou descer a tua carne tá aqui na minha mão, ó cadê minha carne? tá na minha mão tá bem passada? tá bem passada joga aqui em cima então que eu vou aprovar se eu aprovar mas como é que eu jogo aí em cima? só jogar não deu, ó infelizmente você não vai conseguir, hein, papai eu acendi o foguete ah, que legal uh, fez cabum não, não, filho você não pode fazer isso não, filhote fez cabum, papai o que é isso aqui? ó, pedacinho de prato nossa, posso comer cru? não, 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 não pode não pode comer cru eu vou te dar um cheeseburger delícia não, 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 não volta aqui, volta aqui, volta aqui eu acho que um cheeseburger não é muito bom pra criança não, papai eu acho que é melhor do que essas porcarinhas que você tá comendo opa onde você me mandou? meu Deus aqui, papai fica aí embaixo, papai me solta, me solta me solta meu Deus não, 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 volta aqui volta aqui, volta aqui nada, não, para, para, para pronto, fica aí embaixo solta eu volta aqui, toma foi divertido? moleque safado tá, eu vou dar um rolê de fuca não vai não volta aqui abre a garagem pra mim, papai vem cá, eu vou te dar um rolê de fuca com você não, você não vai dirigindo tá, então vem do meu lado você vai me ensinando bora como é que faz? como é que faz pra andar? sai tá, eu acelero e agora? para, não é nada legal volta aqui tá, o que eu faço? para, freia volta, dá ré ai, eu tô dando ré papai você tá passando essa coisa por cima de mim então entra no carrinho e me ensina o que eu tenho que fazer, papai beleza, eu vou entrar e você vai do outro lado não sai do carro meu fusca você vai do outro lado não, você não vai bater bateu o fusca você vai do lado do passageiro você é um péssimo, papai meu Deus, isso aqui é muita aberração meia-noite criança, cadê você? criança papai deu meia-noite você sabe o que acontece eu não sei eu não sei eu não sei cadê cadê você? cadê você? você tá usando sua varinha mágica? cadê você? tô usando porque senão eu não consigo encontrar você cada vez que você usa ela você perde vida eu não recomendo usar muito não ai, eu não sabia que eu perdi a vida tá, eu vou usar lanterna pra te encontrar cadê você? galera, agora a nossa meta é o seguinte eu virei o bebê esqueleto meia-noite eu me transformo em um bebê esqueleto e vocês conseguem ver como é que ele fica ele fica aqui, ó aterrorizante, véi e agora você tá preparada, mana? não tô não porque você virou um esqueletinho aham essa hora é a hora que papai vai ter que respeitar o ferido toma sai, sai meu Deus papai não não entra aqui não entra o que é isso aqui? o que que é isso aqui? é uma caixa sua que você conseguir completar as missões você abre e você fica imortal praticamente você tá fazendo isso aqui em casa? não, isso aí é você que fez eu tento te matar com o partelho aqui, ó deixa eu ver o que eu posso pegar aqui pra zoar o papai volta aqui ah, você quer que eu volte? eu quero que você fique normal você falou pra eu voltar eu tô voltando eu quero que você fique normal talvez se eu te der uma banana você fique normal de novo meu Deus meu Deus você tá colocando fogo na casa, criança é a criança é a criança amarvada aqui no Who's Your Daddy uhul esse tablet eu consigo usar? não, você não consegue usar o tablet eu consigo sim não, não, não porque você tá mentindo pra mim, papai? porque essas coisas você é proibido de usar aqui em casa papai eu comprei um presente pra você agora é sério tá bom, eu quero presente eu gosto tá, não eu comprei um presente pra você, papai você confia em mim? confio vem aqui fora pegar seu presente, então meu Deus você comprou um monte de bomba vem aqui fora pegar seu presente para, 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 para vem pegar seu presente, papai eu acho que eu ganhei ah, não, não ganhei não tem um minuto pra te eliminar meu Deus do céu não, não, não cadê você, cadê você eu vou conseguir, eu vou conseguir eu morri foi difícil, o que aconteceu? eu morri ei, eu perdi você ganhou mesmo eu acho que você faleceu, papai ok, galera esse aqui foi a brincadeira de hoje explodiu a casa até o próximo vídeo tchau, tchau